Bom dia pessoal! Estou aqui hoje para falar da importância de organizarmos o nosso lixo. Aqui em casa costumo separar o lixo orgânico. Tudo que é sobra de comida, casca de verduras, legumes, frutas, menos frutas cítricas. Coloco neste balde. Em seguida, jogo uma camada de terra. Mantenho sempre tampado para não dar bicho. Para quem mora em apartamento, também pode selecionar o seu lixo orgânico dentro de uma sacola plástica e manter na geladeira. E levar para quem faça esse trabalho de compostagem. Olá pessoal! Estamos aqui agora na nossa área da compostagem. Já temos aqui esse orgânico preparado, pronto para ser usado na nossa horta comunitária. E todo o alimento que é separado nas cozinhas aqui das famílias da Vila Autódroma, como Dona Penha fez com esse balde, é colocado nesse recipiente que fica ao lado aqui de nossa horta comunitária. Quando ele está cheio ou pelo meio, a gente mistura ele com outros orgânicos, que pode ser resto de folhas, galhos secos, madeiras. E a gente mistura esse orgânico a cada duas, três vezes por semana, para que seus ingredientes interajam entre si. Olá pessoal! Esse é o resultado de todo o processo do nosso orgânico aqui para a nossa comunidade da Vila Autódroma. Usamos todos o nosso orgânico para o plantio, para fortalecer a terra. Olha que maravilha do resultado!